Pô, a gente terminou o dia com 614 dólares, hein? A gente tem que ir comprar mais jogos, certo? A gente tem jogo de estratégia... Deixa eu limpar a prateleira? Pra nós ver quais jogos a gente tem, tá ligado? A gente tem um de ação, um de luta... Anota aí, chat, anota aí, nós temos que comprar jogo. Você tá jogando simulador de mercado? Não, é um simulador de loja de videogames. Corrida, a gente tem bastante, ó, corrida, tem bastante. Tem simulação, construção, luta e ação. Bora, vamos comprar mais jogo. Grosso? Eu fui grosso? Peço perdão se eu fui grosso, mano. Vou dar uma afinada. Opa! Engraçadinho, né? Já esqueci. O que você esqueceu? Precisa de simulação, luta, ação, construção. Pô, minha gasolina tá acabando. Salve, tia! Tudo bem? Oi, Mavis. Tudo bem? Eu preciso de corrida, simulação e estratégia. Não é verdade. Calma. Coloca o jogo, Fal. Aonde? Na live? Vou colocar. Game Store Simulator. Game Store Simulator. O cenário desse jogo é mó bonito. Oh, não é esse jogo que eu preciso, não. Era de simulação. Eu precisava de simulação, chat? Corrida, simulação, luta e ação. Gente, vocês anotaram certo? Eu tô achando que vocês anotaram errado, mano. Quem que anotou aí? Simulação, luta, ação e construção. Comprei 20 jogos desse. Sobrou 400 reais. 400 reais sobrou. Aquele CD antigo que vinha 300 jogos? Bons tempos. Velhos tempos. Tem que passar no posto de gasolina. Mas antes eu vou passar aqui. A gasosa tá acabando, mano. Deixa eu ver. Qual que eu preciso daqui? Quebra-cabeça, eu preciso? Construção, eu preciso? Eu me anotei, mas você não gosta do meu bloquinho. Manda de novo o seu bloquinho. Manda de novo. Manda de novo o bloquinho. Construção precisa? E plataforma precisa? Mas não tinha plataforma lá, né? Não sabe estacionar, não? Precisa de simulação, luta. Simulação. Luta, ação e construção. Tem construção. Plataforma a gente não tem, então, né? Quebra-cabeça. Ixi, acabou o dinheiro. Gente, falimos. Acabou o dinheiro. A gente tem 6 dólares, que é pra abastecer o carro. E nem vai dar pra abastecer tudo. Nossa. Tem banco aqui na cidade? Cadê o banco? Mano, acho que chegou a hora de eu passar no banco e pedir um próximo. 6 dólares e um sonho. Ué, tem uma missão ali, tá vendo? Será que é pra pedir empréstimo? Cara, nem vai dar tudo, hein? Acabou o meu dinheiro, chat. E agora? E agora? Tem um negócio... Eu vou no banco e pedir empréstimo. Eu acho que se eu fizer um empréstimo... Olha, se eu fizer um empréstimo... Eu consigo melhorar bastante. Eu acho que se eu fizer um empréstimo... Deixa eu ver. Opa, tudo bem, senhora? Eu quero fazer um empréstimo de... 8 mil dólares. Só 500? Você só vai me emprestar por... Por... 500? Só pode estar de piada. 3%, 3,59% de juros ao dia. Tá certo isso? Tá certo isso? Mano, se eu for pagar em 30 dias, vai virar... 1.400. Eu vou ter que pagar 48 por... Ah, dá pra pagar 48 por dia. O ruim é pagar 185 por dia pra ter os 500. Mano, mas tá muito caro esses juros aí, mano. Chat, pago em 30 dias? Você pode pegar 3 créditos ao mesmo tempo. Você pode retirar no máximo de 500 no início. A taxa de juros diário muda a cada semana. Não, uma hora a gente vai ter que pegar, né? Peguei. Posso pegar mais? Eu posso pagar adiantado? Eu tenho 1.500 reais agora, chat. Agora o pai tá rico. O pai pode comprar várias coisas. Vamos comprar gasolina. Vamos comprar mais jogos. Quais jogos que faltou de comprar? Joga no tigrinho? Quais foram os jogos que faltou de comprar? E aí, Lucas? Tá muito sumido. Me valoriza? Caraca, você tá falando que eu não te valorizo. Varoli, varoli, varoli. Tá falando que eu não te valorizo. Varoli, vá, vá, vá! Valorizo? Obrigado, Lucas. Valeu, mano. 49 meses já apoiando o canal, viu? Que isso. Muito tempo, mano. Oi, jogos de aventura. Eu tinha jogos de aventura? Eu não lembro. Mano, e se eu comprar 50 jogos de luta? Aproveitar que tá barato os jogos de luta. E comprar jogos de aventura. Tipo, 50 de aventura. Aproveitar que tá barato. Ó, 7 dólares, mano. Né? Vale a pena? Eu acho que vale a pena, tá ligado? Ó. Dá certinho, hein? Esse jeregotango não segue a listinha e caiu no conto do empréstimo? Cara, eu não sei o que eu tô fazendo, né? Você valoriza todo mundo? Eu valorizo todo mundo, mano. Eu valorizo todo mundo. Mano, e se eu fizer isso? É loucura demais? Eu preciso de jogos de aventura? Qual que era o jogo que eu preciso? Gente, eu preciso de jogo de aventura? Eu não lembro, gente. Minha memória tá fritando. Ai, minha memória tá fritando. E agora? Eu não lembro. Eu não lembro. Pega? Ah, mano. Quer saber? Só cabe 20 na caixa. Gente, eu vou ter que fazer várias viagens. Nossa, mano. Não cabe mais nada no meu carro. Ô, ô, ô. Segura os meus produtos aí, tá? Segura os meus produtos que eu já volto. Segura os meus produtos. Eu já volto. Já volto. Já volto. Vai perder os meus produtos. Abasteceu. Eu esqueci de abastecer. Minha gasolina vai acabar, mano. Nossa, esqueci de abastecer. Vai acabar minha gasolina. Vai acabar minha gasolina. Cara, e agora? Já tá lotado. Dá pra pôr caixa no chão? Dá? Uh, dá pra pôr caixa no chão. Vou organizar direitinho. Pera aí. Ó. Simulação. Simulação. Aventura. Aventura. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Eu preciso de um hack desse, mano. Ficou feio no chão? Ficou feio no chão? Eu sei, mas... Tem muito o que fazer, né? Mano, eu tô lotado de coisa agora. Lá se eu vi, eu preciso comprar prateleira nova. É melhor abastecer, né, chat? Encher o tanque? Encher o tanque pra fazer esse monte de viagem? Encher o tanque pra fazer essas viagens? Encher o tanque. Fal, baixei o mod do supermarket. E roda certinho. E é super simples. Só colar na pasta dos arquivos e prontos. Oh! Ai! Ai! Sai da pista! Tá valendo o chat! Não pode dirigir mexendo o celular. É... Manda no Discord lá ou, Amanda, o arquivo pra mim? Ai, minhas caixas tá aqui. Obrigado, senhor. Por ter cuidado, viu? Por favor? Você manda, por favor? Por favorzinho? Por favorzinho? Por favorzinho? Por favorzão? Você dirige assim na vida real? Na vida real dirige pior, mano. Quer dizer, é... De boa. Na vida real, de boa, né, mano? Será que eu consigo levar na mão essas outras duas caixas? Não dá? Gente... Pera, pera, já sei. Vou mandar sim. Tô no computador do Léo, então vai ser pelo Discord dele. Pode ser, pode ser. Se a gente for bem devagarzinho, dá pra levar. Dá pra levar, se a gente for devagarzinho, certo? Né? Dá pra levar, se for devagarzinho. Caiu! Minhas caixas caíram! Pera aí, pessoal. Caiu meus produtos. Meus produtos caiu. Pera aí, pera aí, galera. Melhor ir devagarzinho. Só um minuto, só um minuto. Caiu a caixa aqui. Só um minuto. Ô, senhor, você tá... Tá atrapalhando a minha passagem aí. Você pode ir por obsequio? Deixa eu passar? Obrigado, meu senhor. Tá rodando o lixo aqui. Como é que é? É, vai cair, vai cair. Devagar, devagar. Devagar se vai longe, né? Tá dando umas travadinhas pra vocês. O quê que tá travando? A live? Tá dropando a live? O jogo só... Ué. Pera aí, eu já... Ai! Principalmente no carro. Tá travando? Isso aqui é do quê? De luta? Deixa eu deixar aqui por enquanto. Pra mim, trava quando tá no carro. Já vejo, chat. Só um minuto. Vou colocar três de cada. Ou dois de cada, né? Dá 40. Acho que comprei muito jogo de luta. Rapaz... Ué, é tudo de luta? Tem algo errado aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Eu tenho um jogo de cada? Eu não tenho estratégia. Eu não tenho estratégia. Ó, estratégia, aventura, luta, plataforma, não sei, simulação, construção. Estratégia. O que mais que tem aqui? Corrida. Corrida, né? Tá. Ó, acho que... Puzzle. Ah, puzzle. Tá. Ó, vamos colocar aqui, ó. Aventura tá R$7,00 a caixa. A gente vai colocar quantos jogos de aventura? A popularidade é alta e o preço médio é R$11,00. Dá pra colocar por R$13,00 aqui. Certo? Acabou? O LivePix tá funcionando? Tá sim, ô Tube. Tá sim. Ah, mano, eu vou colocar uma coluna por prateleira. Podia caber mais na prateleira, né, mano? Tá, depois vamos colocar aqui. Ué, tá todos aqui? Acho que tudo que tá lá tá aqui, né? Ah, então eu vou colocar tudo. Por que que não desce, seu Jeregotango? Desce, seu Cacilda. Aí, perfeito. Aí, ó, mais uma aventura. Por R$13,00. Nossa, mano, que raiva. Desce, seu Coiso. Nossa, faltou só um pra preencher 100%, tá? A gente vai precisar de mais prateleira, chat. Quanto que custa uma prateleira? Vocês lembram o preço da prateleira? Rolaram a bolinha do mouse e não funciona? Não tá funcionando direito. Ó, tá vendo? Tô rodando. Mas não funciona direito. A popularidade do jogo de ação tá alta. Tá bom. A forma. É, simulação. Ué, não entendi. Eu posso te ajudar? Como assim? Eu te ajudar? Não entendi. Peças? Peças? Não falta comendo o quê? Montar? Ah, você tá pedindo ajuda? Ah, putz, mano. Eu vou ficar te devendo, viu? Vou ficar te devendo, velho. Eu queria poder ajudar todo mundo nessa live, mas infelizmente não dá, mano. Infelizmente não dá. Jogo de plataforma não é popular? Quebra-cabeça também não é popular. Corrida também não é popular. Estratégia não é popular. Simulação não é popular. Construção, luta. E a ação é popular. Já coloquei. Vou colocar isso aqui logo, vai. Quanto que é? 14? Vou colocar por 14 mesmo. Pra vender rápido. Ih, vai ser aqui então. Vou espirrar. Mas, se você quiser uma dica de PC, dica de como montar um PC, mano? Cara, depende pro que que você quer, né? Depende pro que que você quer. Que assim, o que eu tenho é o meu PC. O meu PC, né? Funciona bem. Quero ser streamer? Cara, se você quer ser streamer... Eu vou te dar a cal. Primeiro, você tem que conseguir um emprego bom. Não precisa ser um emprego bom, na real. Desculpa. Você tem que conseguir um emprego pra você poder se sustentar. Porque trabalhar de streamer não dá dinheiro, tá? Só dá dinheiro pra quem já é bem consolidado no ramo. Pra quem tá começando, é difícil ganhar dinheiro. Demora. Então, primeiro tem um emprego. Com esse emprego, aí você monta um kitzinho bacaninha. Não precisa ser um top. Mas você monta um bacaninha ali. Com webcam. Mousezinho. Um microfonezinho já meio ok. Né? Um fonezinho, pá. Depois, aí tu começa a fazer live por hobby. Faz duas, três horinhas por noite, assim. Trabalha durante o dia. E à noite, você faz as lives, né? Pra ver se você gosta, né? Porque não faz muito sentido você... Ah, eu vou investir tudo que eu tenho pra ser streamer. Né? Com a expectativa de trabalhar com streamer a dinheiro. Mano, você vai quebrar a cara, velho. A chance de você quebrar a cara é muito alta. Muito alta, muito alta. Muito alta. A stream, pra quem tá começando, tem que ser considerada como uma renda extra, possivelmente. E não uma renda principal. E renda extra, normalmente, você não trabalha muito, né? Você trabalha, tipo, pouco por dia, né? Né? Tem que ser um extra, assim. Ah, tem que ser fora do normal. Né? A dica é essa. Espero que te ajude, de alguma forma. Como não é popular, vou vender pelo preço que eu acho que tem que ser vendido aqui. Ah, mano. Não tá descendo a prateleira, velho. Não tá descendo a prateleira, tá ligado? Dá pra colocar mais uns jogos. Colocar simulação. Não desce, ó. Tá vendo? Ô, sacola. Saco, essas prateleiras ruins, velho. Ô, a prateleira desse jogo não funciona, mano. Você roda o mouse e não vai, velho. Como é que eu vou descer se não tá indo? Me explique, me. Aí, tem hora que vai. Tem hora que vai. Perfeito. Tá lotado a loja. Vamos abrir a loja? Ou vamos comprar a prateleira pra colocar mais produtos? Scroll lock? Não tá funcionando o scroll lock. É que eu não lembro quanto custa a prateleira. Não vou comprar a prateleira agora, não. Mas agora que a gente sabe que dá pra comprar, né? Agora que a gente sabe, é só esperar os clientes virem. Caraca. E o galo? Pode vir, clientes. Levem tudo. Mas ficou bravo? Por que ele tá bravo, hein? Tá bravo por quê? Sujou o chão, hein? Que eu vi. Tá bravo? Precisa de mais decoração. É, só perguntei decoração na minha loja. Obrigado. Opa, o cliente tá feliz. Ó, tem um cliente indeciso ali, chate. Não consigo decidir qual categoria eu preciso escolher. Eu gosto de estar aberto a novas descobertas e experiências incomuns. Então, geralmente, prefiro jogos que eu descubro mundos misteriosos. Existe uma... Aventura. Aventura, né, irmão? Desculpa aí, senhora. Cliente. Peço perdão, viu? Peço perdão, tá? Pô, já dá pra contratar um funcionário? Vocês acham que vale a pena contratar um funcionário? Pau, desculpa por tirar um pouco do seu tempo. Tá tudo bem, mano. Eu gosto de fazer live a vivo exatamente por isso. Pra poder me conectar com as pessoas. E a única forma é a... No máximo que poderia acontecer. Você ouvir, pô... Se vira, né? Você poderia ouvir um se vira. Mas eu não gosto de falar se vira pras pessoas. Eu prefiro falar... Pô, mano, peço perdão aí. Não vou poder te ajudar. Né? Vou falar o nosso segundo pai. Pode ajudar vocês. Ladrão! Sai daqui, seu... Ladrãozinho! Ladrãozinho! Toma na cara! Toma, 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 toma. Para querendo roubar minha loja de games, mano. Tá maluco? E tem como fazer live offline? Ah, velho. Falando sério agora. Tipo, pra quem quer ser streamer mesmo, gente. O que eu digo pra vocês é... O que eu digo pra vocês é... Não é tão fácil quanto parece. Parece que a gente tá aqui e tal. Conheço várias pessoas que já tentaram fazer live. E aí, você me ajudava de uma gravadora de um garoto. Isso é muito difícil de me... Ah, é puzzle, né? Aham. Onde é puzzle? Não tem? Ah, quebra a cabeça. Não tem esse jogo? É, não tem mesmo. Peço perdão. Né? Então, é o seguinte. Eu já conheço várias pessoas que começou e quebrou a cara porque não é fácil, sabe? Realmente não é fácil. A gente que já tem mais um público, né? Pô, eu tenho quase 370 mil seguidores, né, mano? Imagina, eu tenho 370 mil seguidores. Desses 370 mil seguidores, quantas pessoas você já se passa na live por dia? Tipo, visita a live. Ah, estou feliz que você esteja aqui morrendo de indecisão. Estou procurando novos sabores. Talvez eu esteja com disposição para a ação. Ação? Ah, então pega um jogo de ação. Ah, decisões estratégicas que me deixam muito animado. Você não acha? Então pega um jogo de estratégia. Você deve... O que ela falou? Você deve estar zoando com a minha cara? Eu não tenho jogo. Peço perdão, mano. Né? Então, não é tão simples, mas também não é impossível, né? Mas, pô, eu acho que todo mundo devia ter um emprego antes de querer seguir a carreira direto, né? Não é necessariamente um emprego. Tem que ter uma forma de renda. Ah, meus pais vão me sustentar? Beleza. Se seus pais vão sustentar você, aí é outra história, né? Mas quem não tem, né? Essa condição aí... Aí, mano, procura um trabalho, né? Não é? O jogo tá congelando pra caramba na stream. E fala, ó... Como que tá acontecendo? Ah, que susto. É, tá dando uns... Tantrinho, né? Ah. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo, mano. Hum... Vê se vai melhorar, chat. Parou? Vê se parou aí. Mudei uma config aqui. Parou o cacinho. Nossa, mas tem alguma coisa muito ruim, mano. Nossa, olha isso. Cara, é a minha rede. Minha rede tá com algum problema. Hum... A tua câmera tá normal? É porque eu faço live pela rede, né? Com algum problema de rede. Não é o jogo, chat. Não é o jogo. É a rede. Que triste. Mas esse problema estaria acontecendo com qualquer jogo. Ó, vê se vai mudar algo. Ah, você não vai roubar o meu jogo de... maluco, tio. Né? Parou? Vê se vai parar, chat. Vê se vai parar, ó. Parou? Cara, o que que tá acontecendo? Por que que tá acontecendo isso comigo hoje? Jogo carregado? Não, não é o jogo, gente. É o meu PC. É o NDI. É o NDI que tá com algum problema. Só se eu reiniciasse a live. Pô, aí é ruim pra vocês assistirem, né? É vírus? Certeza que é o PC. Ah, o outro jogo, se tiver... É o NDI. Aqui não vai, né? Aqui não vai. Dar o problema, porque não faz sentido, né? Atualização no PC. Deixa eu fazer um teste aqui. Teste vídeo. Teste... Imagem... Colorida. Ó, vê se meu mouse vai... Ó lá, tá vendo? Meu mouse travando, ó. Deve ser stuttering. Ah, tá com stuttering. Mas o stuttering é o NDI que tá com o stuttering. Não é o jogo. Ah, velho. Agora eu tô triste. Parou? 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 Um ar-condicionado fazendo barulho de desgramento. Ah, bati mesmo nele. E aí, nada. Carulho, eita peste. Não se dá befe aí se vai acontecer com nada. É, parou. Daí depois tu fica sem respirar e não sabe por que, bateu no ar. Minha tela tá pequenininha, mano. O que que eu fiz? Então, o que tá acontecendo é o seguinte, tá tendo perda de pacote, mano. Tá tendo perda de pacote. De um PC pro outro. Mas não faz sentido porque a rede é rede interna, né? Não devia ter perda de pacote em rede interna. Certo? Ou tô errado? Deixa eu fechar o OBS e abrir de novo aqui. Vai que resolve. Meio certo. Pode ser problema no cabo. Ó. Resolveu? Resolveu? Parou, né? Parou, né? Por enquanto... Parou? Parou? Tá bem melhor, né? Aparentemente sim. Ah, beleza, então. Parou. Continuemos aqui, chat. Desculpa aí, galera. Eu preciso arrumar, criar vergonha na cara e fazer um investimento aqui no meu setup. Eu preciso comprar uma mesa de som, mano. É que a mesa de som que todos os meus amigos usam, praticamente, é a GoXLR. Só que a GoXLR custa 5 mil reais, né? Eu não tenho coragem de pagar isso. Eu não tenho. Eu não consigo pagar isso. Eu prefiro... Eu uso alternativas, tá ligado? Posso trazer pra tudo os Estados Unidos no meio do ano? Ô, sério mesmo? Ô, Ortega, você é de São Paulo? Nossa, você é de São Paulo? Quanto que custa lá nos Estados Unidos? Uma dessa? Deve ser mais barato, né? Deve ser uns 200 dólares, no máximo. 600? Nossa, mas ainda é caro, mano. Putz grilo. Cara, 600 dólares ainda é caro, mano. Mentira. Não, ainda é caro pra mim 600, mano. Olha lá. Clientes mais ricos. Peguei mais cliente rico. Tem que ver o dólar quanto que tá, né? Não é então, mas eu sei que... Eu sei que existem alternativas, né? Mais baratas aí que o pessoal fala que funciona e tudo mais, né? Eu só não sei muito bem quais são. Quanto que é esse aqui? Quanto que é esse aqui? Esse aqui eu... Por 12, que é de um lote antigo, certo? Esse aqui... Vou vender... Por 11, que é de um lote antigo. I... 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 Esse aqui eu vou vender por 12 também, que é de um lote antigo. Esse aqui, ó... Vou vender por 13, que são de lotes antigos. Certo? Esse aqui eu vou vender por 14, que são de lotes antigos também. Você podia só me obedecer, né, senhor? Que por... Eu... Meu Deus... O... Obedece tio? Não. Ele acabou. Aqui acabou, aqui acabou. Aqui, pode vender por 14. Lote antigo, né? Eu vou vender os lotes antigos primeiro. Aí, ó... Simulação, lote antigo, vende por 12. Certo? Aí, tem mais uns de lote antigo aqui Ação, 4 Opa Vende aqui lote antigo Certo? Aí Vende mais um de ação aqui por 12 Lote antigo também Certo? Tem aqui, ó Acabou os lotes antigos? Não, tem mais um de aventura aqui Vamos vender por 12 também de lote antigo Perfeito Tudo do lote antigo aí, né? Tá vendendo Bora, vamos finalizar o dia E as contas? Eu não tenho que pagar as contas? Gente, eu preciso pagar as contas Eu posso contratar o financiário? Não posso? Ah, pra contratar funcionário Eu preciso juntar 300 de XP 300 Eu preciso contratar 300 de XP, mano Se tiver travando, vocês vão me avando Já tomei tarmagem pra mandar código Copy, cola de Pix Não, não pode mandar, né? É porque, mano, a galera manda uns bagulho Ué, por que que tá aparecendo o mouse na taça? Tem certas coisas que não pode mandar Porque, né? Se não, eu mesmo tava punição da Twitch Dependendo do que acontecer Cadê os clientes? Ah, os clientes estão chegando É que foi sem querer Aham Pô, mas depois a gente conversa, Ortega Você manda uma mensagem Você tem um discórdio, né? Paçoquinha Gosta, Tom? De paçoquinha? Que isso? Sai daqui Você tá expulsando meus clientes Sai daqui Eu sou Maluca Mano, a pergunta é Existe alguém que não gosta de paçoquinha? É um bagulho delicioso Aqui eu tô me acabando em ouro branco O ouro branco é gostoso também, mano Delícia Limpe sua loja? Quem foi? Tem uns alérgicos? Ah, mas aí é porque é alérgico Não que eles não gostem Eles gostam Só não pode comer Eu tô sem almoçar por preguiça de verdade? Minha esposa odeia tudo que vá amendoim? Sério? Cara Não consigo compreender não, mano Aham Uma das maiores maravilhas do universo Aqui em casa Ferreiro Rochê é todo meu Ferreiro Rochê vai praçoquinha? Pô, tem um cliente com dúvida aqui Sai daqui, ô seu maluco Espantou os clientes Pode voltar, pessoal Peraí Onde você pensa que vai, hein? Onde você pensa que vai, irmão? Devolve esse produto, viu? Hum, tá pensando o quê? O cara tentando roubar os produtos da loja, mano? Mandei pedir na amizade pra você entrar com uma ideia Beleza, mano Beleza Então, porque eu tenho uma coisa aqui Uma das coisas que eu tenho é o... Ah, mas mais um maluco Espantou Desculpa aí, mano Volta aqui na minha loja Volta pra minha loja Você não vai voltar, não? Toma, mano Preciso largar a mão do seu besta Falar que vai sair da minha loja Falando que tem maluco nela Não vai Mas fica falando mal lá da minha loja Fica falando mal da minha loja Tinha um maluco naquela loja Aquela loja cheia de maluco Ei, cheio de maluco Não vai naquela loja, não Cheio de doido lá Não vai falar mal da minha loja Mano, jogou sujeira no chão, mano Sorte que você comprou o produto Se sujar e não comprar Você vai ver o que acontece com você Ei Tenho soldados Vendo A cada passo Calculando cada etapa Usando o time oposto Tendo um jogo nessa categoria Estratégia? Hum Só pode levar um de estratégia aí, senhora Vou levar Minha esposa chegará na empresa em 25 minutos Vixe Deixa eu ver se ela quer que eu busque ela Hum Ah, sai daqui, ô ladrãozinho Queria que eu me buscasse Ih, chat Vou ter que buscar minha esposa Vou ter que buscar minha esposa Vai ter aquele dente do subatom Vai É necessário um jogo que concorremos e pulamos pra mim Se for 2D será perfeito Qual categoria que você acha que é adequado? Ué, plataforma Hã? 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 Como assim? O que? Cuidado. 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 Ué. Ué. Não entendi. Não entendi. Pau, você viu que está tendo exposição gratuita e imersiva de Ghostbusters no Museu da Imagem e do Som. Isso. Gratuitamente de 4 de abril a 5 de maio. Terças a sextas. Das 10 às 19. Sábado. Das 10 às 20. Maluco! Maluco! Ah! Outro maluco! Ah! Levantou? A paulada não foi o suficiente, não? Uh! Chat, eu vou ter que buscar minha esposa, mano. Não sei que horas, pra ela falar que horas que eu vou. Onde é que fica esse museu? Onde que é esse museu, Jack? Em São Paulo? Hum... É em São Paulo esse museu, Jack? O museu é mó legal, né? O museu é mó legal. Vai lá, Fal, deixa a gente jogando alguma coisinha. Ah, não, aí eu fecho a live, né, Chat? Que já é quase na hora de fechar mesmo. Olha o ladrão ali! Rápido, senhor, rápido, tem um ladrão na minha loja. Sai! Sai! Caraca, mano, o cara quase rouba a minha loja, velho. Hum... Na moral... Deixa a Kukuro aí pra gente, enquanto você vai lá. Não, mano, não deixa mais Kukuro, não. Já foi essa época de deixar o Kukuro. Ah... Acabou. Pô, eu tenho que pagar as contas aqui, ou eu tenho que ir na loja pra pagar as contas? Documentos. Documentos, não. Internet. Imobiliária? Oh, dá pra alugar uma loja maior? Dá pra alugar uma loja maior, hein? Caraca! Eu preciso juntar 300 de XP. É tá com zero, por que que tá com zero? Então... Ah, tem caixa ainda, né? Tem caixas ainda. Né? Paulo, será que consigo chegar a level 50 hoje? Eu vou baixar o jogo, quero ajudar com meta. Cara, acho que consegue. Se você se dedicar, você pode. Chat, é a última run. É a última run. Depois eu paro, e aí eu vou buscar minha esposa. Aí a gente volta às 18h30, tá bom? Inclusive, eu adorei as ideias de vocês de fazer um date com a minha esposa. Ao vivo. Eu só não sei como que a gente pode executar isso, mano. Como que eu vou fazer um date ao vivo? Como que eu vou fazer isso ao vivo? Tipo, pedir comida? Pedir comida? O senhor, você sujou o chão, mano. Pô, na moral. Vem pra Santos barra São Paulo, litoral. Curtir os lugares top. Aí faz uma live. Que bom! Que bom! Que bom! Olha aqui, caciuda! Faz um jantar com ela, ou vai até um restaurante suave e grava. Não, mas tem que ser ao vivo, né? Vou ter esse batom. Chama ela pra jogar num CS. Tripé e câmera. Arruma a mesa bonitinho. Deixa um ângulo. Vão em um botão de emergência pra encerrar a live. Hã? Aham! O ladrão! Aqui, ladrão. Ô, eu tô com vontade de criar meu próprio jogo, mano. Matou o cara? Não, mano. Só manda ele pro hospital. Como que eu faço pra aprender a criar um jogo? Quanto ao tempo, Falzinha. Estou aqui, pois, pedi demissão do meu trampo e abri uma empresa de marketing. Será que posso passar o nome pro pessoal seguir no Insta o jovem desempregado? Cara... Poder não pode não, mano. Porque senão eu vou ter que liberar todo mundo, entendeu? Né? É fogo. Aí todo mundo vai querer mandar. Aí é complicado. Aí vai virar uma... Vai virar um monte de divulgação. Mas, cara, eu desejo toda a sorte pra você, na sua empresa, tá? Quem estiver interessado, entre em contato aí, pessoalmente. Mas... Na live não pode não. Essa ideia é boa. Fazendo tipo um ranking de comidas. Como é que é? Calma. Alguém mandou uma ideia boa. Poderia colocar exemplo. Três opções de... Mano... Opções de comidas, três bebidas e três sobremesas. Aí a gente tem que mandar bits, subs, barra, pix e a que for mais escolhida. E a que vocês pedem, barra, comem. Hum... Aham. Calma. Adoro assistindo cenas de trilha doivo e fazer atividade de ação sem parar. Uh... Eu não entendi. Entre três roupas e a gente poderia também escolher o que vocês vestiriam. Eu tô achando... Tô entendendo. Tô começando a captar. Tô começando a captar. Eu tô... Eu tô captando a ideia. Eu só tô tentando fazer... Entender como que eu vou transformar a ideia em real. Tipo, fazer a ideia se tornar real. Pra live, entendeu? Tipo, como fazer a ideia... Tornar a ideia palpável... Pra live, entendeu? Não sei se tô dando pra entender o que eu tô querendo dizer. Vou te mandar no Discord um exemplo. Deixa eu só fazer aqui. Tá. Mas eu entendi e... Achei da hora, demais. O que é isso? Não consigo saber qual categoria eu preciso escolher. Eu gosto de estar aberto a novas descobertas e experiências incomuns. Então, geralmente, prefiro os jogos de descobrir o mundo misterio. Aventura. Olha o ladrãozinho ali. E aí? E aí? Agora, agora eu posso te bater! É, você tá pensando o quê? Que você vai roubar minha loja ou vai ficar impune? Hã? Aventura. Mais um cliente em dúvida. Pense de um tipo de jogo de simular algo. Você poderia simular algo? Simulação. Simulação. Manda a ver. Manda a ver. Aproveita que dá promoção, viu? Manda a ver. Ha. Aventura. Hã? Aventura. 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 Aham. Pra me ajudar, só funciona no PC Ah, mano Aham Nossa, velho O pessoal podia comprar mais de um jogo, né? Eles podiam comprar mais de um joguinho Não só um Eles podiam levar tipo um monte, né? Levar todos Né? Podiam levar todos os jogos, mano Já fui no Rota Santista Lá também é bom Só que é rodízio de espetinho Ah, entendi Oh, tamo bem, viu? Não vou negar que a gente falta pouco Acho que mais uma run Ó, minha esposa falou que chega na empresa 14h45 Que horas são? É, vou ter que ir lá buscar ela Chat É, vou ter que ir lá para a gente É, vou ter que ir lá para a gente É, vou ter que ir lá para a gente É, vou ter que ir lá para a gente